Olha, esta saudade que maltrata o meu peito É ilusão, e por ser ilusão, é mais difícil de apagar Ela vai me consumindo lentamente Ela brinca com meu peito e leva sempre a melhor Eu quis fazer com ela um contrato de separação Negou-se então a aceitar Sorrindo da minha ilusão Só tem um jeito agora É tentar de vez me libertar Brigar com a lembrança Pra não mais lembrar Não mais lembrar Não mais lembrar Eu quis fazer com ela um contrato de separação Negou-se então a aceitar Sorrindo da minha ilusão Só tem um jeito agora É tentar de vez me libertar Brigar com a lembrança Pra não mais lembrar 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 Lembrar